Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E nessa nova temporada nós vamos falar sobre projeto de vida, vamos falar sobre esportes, vamos falar na verdade com o tema a bike no nosso dia a dia, com o nosso amigo empresário Marquinho Bike. Tudo bem Marquinho? Tudo bem, tudo bem, prazer em estar com vocês aqui. Que bom. Marquinho, eu queria falar não só para você, mas para aqueles que estão nos assistindo, que nós já temos mais de 100 programas, todos estão no YouTube, então aqueles que gostam dos nossos programas, querem assistir programas sobre dança, história, parte de empreendedorismo, esportes e assim por diante, também muito sobre engenharia, você assista ali no canal do YouTube, que é o canal Hashtag Projetos com Júnior Campos Prado. E vamos aqui continuar a nossa conversa, que é o seguinte. Marquinho, quem é você? Como que você chegou a ser esse empresário, não só de Jaú, de toda a região, com bicicletas? Então a minha história começa bem longe, a gente começou lá, eu tinha acho que na época uma faixa de 12 anos, eu tinha um irmão, que acho que bastante gente conhece em Jaú, que é o Paulo, né, o Paulão, que a gente falava, o Paulo Ambroso, que já tinha uma loja, uma escritaria, e eu comecei a ajudar ele, com 12 anos eu já ia dar uma força para ele. Aí ficou um ou dois, três anos com ele, e aí como eu já aprendi bastante, eu comecei a correr de bike. Então eu comecei a correr, que ele já corria também, né, então eu comecei a correr de bike, eu frequentava muito a loja dele, acabei ajudando ele na mecânica. Aprendi, aprendi a ser mecânica de bike, correndo de bike, aí eu falei, com 16 anos eu falei, vou tocar o meu negócio. Aí aluguei uma portinha. Com 16 anos? Com 16 anos, inclusive com 17 anos eu lembro que meu pai precisava emancipar eu para a gente poder fazer um talão de cheque, com o nosso amigo Roberto Panucci, da Caixa Federal, não sei se você conhece, um veterano na bike aqui em Jaú, né? Sim, sim. E ele falou, não, vamos lá, vamos abrir uma conta para você e ver qual é a pessoa assinar lá de avalista. Então eu comecei com 16 anos, eu já era dono do meu próprio negócio. Tomava conta sozinho, eu me virava, e eu estou até hoje, sempre fiz isso na vida. E aí então você pegava, por exemplo, bicicletas, às vezes usada mesmo, consertava, como você falou, começou como mecânica em bicicleta. É, bem básico mesmo. E aí começou a fazer negócio, como empreendedor, uma visão de empreendedor. É, começou a consertar bike, aí eu abri uma varada de funcionamento na prefeitura, aí veio a ideia de montar um salãozinho bem pequenininho, aí veio a ideia de pegar, eu tinha uma irmã na época, tenho ainda até hoje, minha irmã Silmara, e ela acabou falando, vamos montar uma loja. Ela veio trabalhar na loja comigo, eu acabei alugando um salão do lado, e montei uma pequena lojinha com ela, ficava na loja e eu ficava na mecânica. E de fim de semana ia correr de bike, treinava à noite, inclusive ganhei bastante vários títulos, né, como regionais, paulista, brasileiro, sempre na área do ciclismo. Entendi, que bom, isso ajuda, claro, que você além de gostar da bicicleta, você também entendia do funcionamento dela, quer dizer, praticou, né, praticava, e pratica até hoje, né. Pratica até hoje, inclusive com 12, acho que eu tenho 12 anos, meu pai me deu uma Caloia Cross na época lá, e a gente tem uma pista no Jorge da Tala lá, e ia ter uma corrida lá, o nosso amigo Baiano, que é falecido hoje também, fez uma corrida lá, e no primeiro dia levei toda a minha família lá, meu pai, todo mundo assistindo, na primeira rampa eu caí, precisa estar na Santa Casa de Ambulância, então virou um, aí meu pai não queria mais dar bike pra mim, mas depois foi me contornando, e aí continuou até hoje. Entendi, isso há uns 30 anos atrás. Uns 30 anos atrás, já estou velhinho, já. Ah, que bom, Marquinho. E aí é interessante a gente saber isso, você falou até da Caloia. Vamos falar um pouquinho assim, realmente, quando você começou, eu imagino, né, porque eu não estava muito ligado a isso, mas eu, quando a gente, na verdade a gente naquela época, quando a gente era, começava a nossa adolescência, a gente queria uma bicicleta, tinha muita propaganda da Caloia, né, no final do ano, né, cadê minha Caloia, eu quero minha Caloia, né, tinha um, era bem divulgado isso, e a gente realmente tinha a vontade e o sonho de ter uma bicicleta, que nem todos conseguiam ter. Eu lembro que, não sei se as dificuldades eram outras, ou se era caro mesmo, mas não era qualquer um que tinha, e a gente conseguiu uma Caloia, ou mesmo a Monark, que era uma concorrente, né. Então, como é que era isso, né, porque a gente sabe que hoje existe uma variedade enorme de marcas, né, e como que, quando você começou, ainda tinha, eram poucas as marcas, eram as possibilidades? Não, era assim mesmo, era assim mesmo, era só a Caloia, e a Caloia era a Monark, e ainda nem existiam as mountain bikes, que hoje existem, né, quando eu comecei, a gente arrumava muito a Caloia 10, essas barras circular, barra forte, era o que tinha no mercado, a Monareta, a Caloia Cross saiu, acho que, em 87, 88, se não me falha a memória aí, mas antes, antigamente, isso aí era a Caloia Berlinetta, era, não tinha muito, as bikes eram sem marcha. Eu lembro que tinha uma Caloia, que tinha, o guidão que a gente falava, era de garfo, era assim, subia assim. Chamava a Caloia Berlinetta. Berlinetta, é essa? Berlinetta, é, aí tem umas que eram dobráveis, era o que tinha no mercado, e aí, quando saiu essas Caloia Cross, que hoje também, você pega elas no mercado livre, aí, a turma pede uma fortuna das Caloia Cross, já é essas que tem um pneu mais largo, mais larguinho, que virou uma cross, é. Já anda num terreno mais acidentado, né? Aí, depois, acho que se me falha a memória também, em 92 para 93, que saiu a mountain bike, com três volantes na frente, com 15 marchas tinha na época, foi assim, uma inovação do mercado da bike. Entendi. Aí, começou a mountain bike, mas assim, era muito difícil ter uma, né? E, depois, foi evoluindo, aí, foi evoluindo, o mundo da bike começou a mudar, né? Aí, entraram outras marcas. Será que no mundo já existia? Aí, eu acho que o Brasil abriu importação, era muito importada as mistletas? É, a brasileira, que eu me lembro, era Monark e Caloia, que tomava conta do mercado. Sim. Tanto é que muita gente acha que a Monark não existe, mas ela existe ainda. É que ela tirou o pé, faz aquilo por ano, e não... A Caloia continua, foi até vendida agora, faz pouco tempo a Caloia, foi vendendo pra um grupo de fora, um grupo canadense, comprou, donos de várias marcas de bike, acabou comprando a bike, chama Grupo Dorel, acabou comprando a Caloia aqui no Brasil. Sim. Então, quer dizer, mas, lá atrás, a primeira que veio incomodar a Caloia, a Monark, foi a Sandal, em 98, 99, aí veio a empresa Sandal, que veio até fazendo bike, fazendo moto, essa aí é a que mais incomodava a Caloia. Sim. Depois acabou indo embora do país, fiscalização, imposto, mas aí agora, agora tem bastante, agora tem bastante montadora no mercado aí. E a evolução, né? A Caloia, vamos dizer, também, ela, na verdade, é uma das mais antigas, pelo menos aqui no Brasil, que eu lembro desse aí, e que ela foi evoluindo também, pela necessidade também, de, como você falou, da concorrência, entre outras marcas, isso e aquilo, e aí começou a ter também, tipo, de, em alumínio, em materiais mais leves, né? É, ela começou a ficar mais profissional, né? Então, ela começou, ela começou a evoluir, que nem no mundo da montanha, antigamente, era só o ciclismo de estrada, né? Que a gente fala que é o speed. E o Brasil, a Caloia, fazia a Caloia 10, mas não era uma bike apropriada pras competições. Quem fazia isso aí, era a Peugeot, que é francesa, tinha a Conago, que é italiana, tinha várias bikes, que a turma importava, pra poder participar. A Caloia 10, naquela época, era assim, ela dava uma certa velocidade, mas não era... Não era o top de linha, não tinha ideia. Era um lazer, que... Isso. dava até pra competir, mas quem competia mesmo, não usava essa bike, importava, era tudo importado. E o duro que eu lembro, eu tive também a Caloia 10. Aquela Caloia 10, que é... Na verdade, a gente queria, às vezes, andar em terreno mais acidentável, entortava a roda, com muita facilidade, porque não era uma bicicleta, era mais delicada, né? Não era apropriada, né? Não era apropriada. E por isso, então, que deve ter surgido também, essas cross, né? Como você falou. É, cross, a mountain bike, a mountain bike, a mountain bike foi a revolução no mercado da bike, né? Sim. E agora, que nem... Ela veio vindo com aro 26, que é o que a gente tinha, depois, vamos pôr aí, uns 7, 8 anos pra cá, acho que faz mais ou menos isso aí, entrou as bikes 29, que são as rodas maiores, que essa daí foi a evolução no mercado. Sim. Que fez todo mundo a começar a voltar a andar de bike, que é uma bike mais gostosa, então aí ela evoluiu muito, depois, até na 26, ela ia evoluindo, mas assim, agora ela que entrou a 29, aí, hoje o mundo vira em torno da bike 29. 29. E é engraçado que, se você for ver, por exemplo, até mesmo em filmes antigos, antes dessa época nossa, mais antigo que a gente, tinha essas bicicletas com aros maiores, que era assim, você via assim, até em países, talvez da Europa, que eles usavam como meio de transporte mesmo, com aros maiores. Com aros maiores, inclusive, lançou já uma bike com uma roda maior, aí uns 20 anos atrás, aí teve, mas não teve sucesso, a bike não pegou, tiraram de linha, porque a bike não desenvolvia. Não vendia, não tinha mercado. não tinha mercado, até que o mercado lá fora, fez essa bike. Primeiro pegou lá fora, na Europa, esse 29. 29, depois ela veio para o Brasil, ela veio forte para o Brasil. Inclusive, nem eu, que tenho loja, não apostava que a 29 ia se transformar, nesse fenômeno que aconteceu, que todo mundo quer. Isso significa, que tem um raio de 29 centímetros? Isso, a roda acaba sendo maior, ela tem um conforto melhor para você andar. Entendi. Entendeu? Então, hoje a bike 26 existe, mas as grandes montadoras, já por exemplo, a linha 26, que a gente fala, a linha 26, que as bikes com roda 26, ela não tem mais a linha performance, então ela só tem a linha passeio, até 26, já entra na linha 29. As importadas nem fabricam mais 26, é só 29. Entendi. O dia a dia, 29. Sim. e aí ela tem também, é mais reforçada, porque como ela também é feita para terreno acidentado, ela aguenta bem, é bem duradão. Ela acaba, são bikes mais resistentes, e o mercado hoje está aberto, hoje tem bike, falar em preço aí, tem bike de 29 de mil reais, tem bike de 29 de 60, 70 mil reais, mas aí vai muito para o cara, o que ele quer fazer, onde ele vai andar. Essa variação é devido ao que? O material que é feito na bicicleta? O material, os componentes que vai na bike, a quantidade de marcha, que é importante, o sistema de freio, tem umas que freio hidráulico, tem umas que freio mecânico, cabo de aço, mas geralmente já são todas com freio a disco, que para quem é leigo na bike, é freio a disco, então hoje está na moda também. Entendi. Já é uma evolução, é uma evolução, então quer dizer, o freio a disco já está saindo quase em todas, hoje vamos pôr, 95% das bikes já é freio a disco, sim. E o mecânico, já está saindo da moda, porque não é que é moda, eles já estão conseguindo baratear o freio hidráulico, então quer dizer, a maioria das bikes já estão saindo com freio hidráulico, então o mecânico já vai sair daqui a pouquinho, já não tem mais nem o freio mecânico, tudo a óleo, igual de moto, que a gente fala. Entendi. E aí você acha que tem uma tendência, por exemplo, assim, da corrente, né? Eu já vi algumas bicicletas, isso mais assim, um futurismo talvez, sem corrente, né? Existem algumas outras formas de fazer o giro. Tem, a gente já viu o sistema de cardan que a gente fala, tem umas que é de correia, mas isso aí eu acho que não... Pode ser um futuro aí, mas ainda não tem, mas já existe, você já viu, mas existe já. A gente fala que é bike com cardan, mas é muito difícil ainda, aceitação, custo, mesma coisa de bike elétrica, ainda no Brasil é complicado, porque a bike elétrica, é o custo dela, hoje a turma compra uma moto, então ela ficou muito cara para chegar no Brasil, são peças importadas, motor importado, então acaba não compensando. É, e é verdade, tem coisas que não adianta, você começa a evoluir, vamos dizer, se for uma evolução, a bicicleta ter motor, ela para de deixar de ser bicicleta, de ser uma bike, porque justamente quem quer uma bike, quer pedalar, eu acredito, pelo menos. É, mas a gente fala assim, que agora, que nem tem uma bike, que é praticamente elétrica, que você acaba acelerando, e tem uma que a gente fala, que chama bike assistida, acho que essa você não conhece, você pedala, você precisa pedalar para ela andar, só que ela tira, por exemplo, uma subida, ela tira o peso da bike, ela acaba ajudando você, mas você precisa pedalar, então chama bike assistida, essas aí, ela tem um motor, aí você liga, aí você, por exemplo, uma subida muito longa, você vai fazer, e ela acaba te ajudando, então você pedala mais fácil. O que eu vi, eu acho que a própria, o esforço que você tem da bike, te gera, tem um geradorzinho, gera potência, e aí ele devolve, devolve, ele te libera, então você pedala um pouquinho, ela fica molinha, assim, para você pedalar, e você vai embora, principalmente em subida, muita subida, pega Jaú aí, que tem subida para caramba. Interessante, é bom saber que, quanta variedade que tem hoje, porque os objetivos, também são diferentes, tem pessoas que, adquirem uma bike, para transporte, tem pessoas que adquirem, para fazer exercício, e outras até mesmo, para lazer, familiar, e qual que é o teu mercado, como é que é, que as pessoas estão te procurando, mais para quê? Para fazer um ciclismo, para o profissional, para o lazer? Então, a gente até comenta que, vamos por aí, porque a gente começou a vender bike mesmo, porque a gente consertava muita bike, mas assim, o mercado começou a crescer, de uns 15 anos para cá, porque a gente começou a vender bike, começou a sair de uma mecânica de bike, e começar a virar uma loja de bike, né, porque antigamente, como era muito caro as bikes, não tinha acesso, para a gente comprar as bikes, eram só os grandes magazines, que vendiam as bikes, então, houve essa mudança, houve essa mudança, no mercado de consumidor, isso, hoje, por exemplo, os magazines, as lojas, já não vendem, o público já gosta, de comprar a bike, num lugar especializado, porque já tem a mecânica, quem vai te entender, já é uma pessoa, que já sabe vender uma bike certa, vai te indicar a bike legal, para você, porque às vezes, o cara vai lá, o cara vende imóveis, vende bike, então, ele não é específico na bike, então, ele acaba, então, a gente fala que os bike shops, hoje, cresceram muito, as empresas de bike, Caloy, OJ, Sense, que são as bikes, que tomam conta no Brasil, hoje, eles focam, as vendas nos bike shops, entendeu, então, tanto é que você for em grandes magazines, você não vai achar uma bike cara, tipo, esse bike de 10 mil, 15 mil, as fábricas, vão ter um básico, um genérico, um genérico lá, as bikes boas, geralmente, é direcionada para a gente, que tem os bike shops, entendeu, que bom, nós estamos terminando o primeiro bloco, já, daqui a pouco, nós vamos voltar, falando mais sobre isso, principalmente, falando sobre esses segmentos, que eu queria que você falasse um pouco mais, porque tem realmente, pessoas que eu conheço, que compram para andar com os filhos, tem outros que já compram para sair no final de semana com amigos, fazem, aí, pedalam durante 20 quilômetros, 30 quilômetros, todo final de semana, e tem outros que podem estar comprando até como um meio de transporte, cada vez mais, então, a gente volta daqui a pouco, até mais!